Finalmente chegou o dia da nossa caçada em bando, vamos lá Alcateia! Temos que ensinar os nossos filhotinhos a caçar, então vamos lá, bora! Aqui é o nosso ninho, vou apresentar pra vocês, a gente fica por aqui, é onde a nossa Alcateia vive. É mesmo, é? Estamos agora não migrando, mas indo em busca de alimento em outro local, então a gente vai acabar deixando este ambiente para trás e vamos à procura de comida e também de novos locais, explorar novos lugares. Ó, estão vindo aqui, ó o tamanho da nossa família, é gigante! Vamos acelerar, será que a gente vai conseguir encontrar alguma coisa aqui pra baixo? Vamos ver, tomara que sim. Ó, estão vindo, estou escutando o barulho, ó. Estão chegando, beleza, os filhotinhos estão lá atrás, uma coisa boa porque já que a gente vai caçar, a gente vai ter que estar na frente, os filhotes tem que aprender, tem que ficar observando, mas se quiserem tentar, podem tentar. Ó, tem uma casa aqui, pelo que parece que está abandonada. Opa, tem um urso ali, ó. É um urso aquilo? É sim. Tem um lobo... Ah, não, ó o urso! Nossa! O urso está atacando ali, velho! Ih, o que é isso? Ó, 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 ó! Não, ó o urso aqui, velho! Ó o urso! Ah! Socorro! Quase pegou! Ai, ai, ai! Essa não! Nossa, a gente já conseguiu eliminar um ali, ó! Ó o urso vindo, ó o urso vindo! Tá aí, tá aí, meu Deus do céu! Eita! Socorro, Alcatelha! Urso atrás de mim! Caraca, vocês podem ver que eu sou um pouquinho maior também que os meus lobos aqui, é porque eu sou o obo alfa, né? O lobo gigante! Ih, nossa, ele devorou! Ué, cadê a carcaça? Está aqui, ó! Vamos ver o que que é! Ah, não é de lobo, não! Não é de lobo, eu achei que era! Ele conseguiu pegar aqui, ó! Ó, vamos comer! Tô devorando aqui, ó! É mesmo, ué! Acabamos roubando aqui a carcaça do urso! Perfeito! Eu acho que a gente não perdeu ninguém! Ih, esse aqui se machucou! Nossa, tem que ficar perto! Olha aí o lobo ali, ó! Nossa! Ó, fugiu! Beleza, o urso fugiu! Vamos sair daqui! Não vamos combater esse urso, porque senão a gente vai perder muitos membros! E outra! A gente tá com um filhotinho e eu não quero arriscar os filhotes! Ah, que lindo, cara! Que atitude de co... A gente já comeu ali a carcaça, pelo menos arrancamos um belo pedaço! Perfeito! Aí, será que estão vindo? Tô chamando vocês! Venham! Ué! Cadê o acateia? Onde vocês estão? Ah, estão aqui! Beleza, todo mundo chorando! Calma! Calma! Foi só o ursinho! Socorro! Acateia! Urso atrás de mim! Fiquem tranquilos! Eu vou pegar alimento pra gente! Pode ser que tenha algum por aqui! Eu tinha visto, pra falar a verdade! Cadê? Acho que foi por aqui, ó! Ué! Pra onde eles foram? Aqui! Tô vendo! Ah, vou pegar! Volta! Ah, velho! Difícil! Ah, vem aqui! Ah, quase! Quase! Vamo lá, vamo lá! Não podemos existir! Ih, não tô vendo nada! Meus olhos! Ih, tô... Tô vendo nada! Nó! Vamo, acateia! Pegue! Atrás dele! Atrás dele! Aí, vamo, vamo, vamo! Ah, já era agora! Aqui! Ah, errei, velho! Errei! Vamo indo, vamo indo! Ah, vou pegar! Aí, peguei! Ah, não! Consegui escapar! Ah, beleza! Muito rápido! O que houve, acateia? Tá todo mundo chorando aqui! Calma, filhotinhos! Tá todo mundo triste, ó! Tô triste, tô triste, tô triste, tô triste! Beleza, então! Vamo fazer o seguinte! Vamo descansar! Eu vou tentar procurar outros lobos pra se integrarem com a gente! Já tá ficando de noite também, pelo visto! Então, vamo encontrar um lugarzinho pra gente ficar por aqui! Vamo lá! Acho que por aqui, ó! Beleza! Aqui em cima da montanha! O local seguro! Bora! Vamo subir aqui, ó! Olha só, achei! Beleza! Perfeito! Vamo ficar aqui mesmo! Venham, Alcateia! Venham! Por aqui! Aí, tão vendo! Beleza! Vamo esperar passar aqui a noite! E aí, a gente... Depois caminha, né? Continua, no caso! O dia já raiou e encontramos mais lobos para se integrar a nossa Alcateia! Olha a quantidade que tem agora! Aqueles pequeninhos também, alguns cresceram sim! A gente cresce rápido! É assim, galera! Natureza! Eu tive que escalar lá pra cima pra ver se eu encontrava mais lobos! E também acabei voltando pra ver se tinha algum ali perto do urso! Vocês viram até que tinha um lobo enfrentando o urso até! Não era da nossa Alcateia, aquele lá no caso! Mas agora a gente tá aqui, ó! Com um super grupo! Tão vendo aqui! Eita! Tão alvorissados! Alguns tão chorando ainda por causa de ontem, né? Com aquele urso lá! Mas pelo menos tá todo mundo bem! Muito bom! Venham! Aí! Chamei! 21 agora a gente tem! Um número bem grande! Vamo lá! Vamo correr aqui! Tão vendo? Tão vendo! Parece uma onda de lobo, velho! É muito lobo! E opa! Olha só! Aqui já não tem neve, perfeito! Que lugar bonito! Podemos caçar alguma coisa por aqui! Oh! Olha aqui! Toma! Ah! Vai tomar! Vai tomar! Aí! Toma! Mordir! Sai daqui seu demônio! Morre! Vem! 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 Vamo pegar! Aí! Mais uma mordida! Mais uma! Mais outra! Outra! Aí! Tô mordendo! Tão gritando pra ele! Caraca! Esse bicho! Jamais conseguirá vencer o grande! Cai! Toma! Aí! Finalmente! Aê! Conseguimos! Vocês ficaram só olhando aí, né? Que feio! Ó! Tão comendo aqui, ó! Tá! Demora, né? Cassei pra vocês mesmos? Fazer o quê? Podem comer aí! Fiquei tranquilos! E olha o tamanho da nossa alcatéia aqui pra... Né? Comer! Cara! Fizeram um montinho ali na carcaça! Comida! 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 Ai! Parem de chorar! Por favor! Olha só! Tem um cavalo ali, ó! Hum! Interessante! Podemos pegar o cavalo! Vamo lá! Cavalo selvagem aqui pra gente! Aí, ó! Mordir! Toma! Mais mordida! Esse cavalo aqui é nosso! Cerquem ele! Cerquem ele! A gente vai brincar ele! Tão indo atrás dele! Boa! Vai, 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 vai! A gente conseguiu colocar ele aqui, ó! Ah! Já era! Toma! Mordir! Vai cair! Ele vai cair! Aí! Eu tenho que cuidar pra não tomar uma rabada dele! Ó! Tão vindo! Caraca, tá vindo todo mundo, ó! Ué! Onde foi o cavalo? Ih, rapá! Não! A gente perdeu! Ah! Não creio! Sumiu! Pra que que eu contratei vocês? Pelo menos metade da nossa família é mercenário que a gente contratou! Todo mundo chorando! O que vocês fazem é só chorar, né? Tô vendo, pelo visto! Só chorar! Será que tá com fome aqui? Acho que não, ó! Tem uns que comeram! Ó! Até o focinho tá sujo ali de sangue! Não creio! O que que vocês querem? Hein? Família! Tá louco, galera! De repente a gente pode ir naquela vila! O problema é que, tipo... Na verdade não é uma vila não, é uma cidade! O problema é que, tipo, a gente vai ser recebido a bala, então não vale a pena! Eita, nossa! Foram atrás dos humanos ali! Galera de lobo aqui, ó! Vamos lá! Bora, bora, bora! Ah, se querem pegar humanos, então vamos pegar humanos, né? Ah, tão fugindo! Ah, não vou fugir não, ó! Volta aqui! Volta! Ai, copia, peguei! Ai, tão vindo agora! Chamei eles! Bora, vamos pegar! Ai! Toma! Ah, foi atropelado! Ha, ha! Ah, não vai, amigo! Não vai, não! Não vai, não! Isso! Morde, morde! Boa, boa! Derruba ele no cavalo! Nossa, atropelou! Toma! Ah, o cara tremeu na base ali! Vocês viram? Parra aqui! Tá aí! Ai, ai! Não vai fugir, cara! Tu agora é nosso! Tu agora é nosso! Vamos morder, vamos morder! Ah, fugiu! Não acredito! Ah, mas não vai fugir, não! Acabei caindo aqui! Espero que ele esteja dando a volta pra eu conseguir pegar ele! Tem que ele for por aqui? Ué, onde ele foi? Caraca, ele deve ter subido, não é possível! Ah, foi lá ele, ó! Ah, ha, ha! Tentou enganar, gente! Ai, gritou! Tá cercado agora, cara! Tá cercado! Caraca! Tá fugindo! Ah, não vai, não! Ah, volta aqui! Vou tentar segurar ele, ó! Peraí, os outros lobos aí não vão pegar? Volta, volta! Ah, foi tão pelado de novo! Outra vez! Aquele ali tá tentando morder! Isso! Morde, morra! Já era! Cercaram! Ah, errou, velho! Eu vi que ele tentou dar um bote ali! Ah, 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 ah! Ah, ah, ah! Ah, ah, ah! Mas não vai mesmo! É que eu tô cansado pra dar o ataque! Aí, cercaram ele! Já era! Cara, a quantidade aqui! A quantidade aqui! Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Opa, tem outro cara aqui, ó! Toma! Epa, tirou a arma aqui! Tirou a arma! Tirou a arma! Toma! Borde! Ah, esses dois aqui, ó! Vem! O que tu falou? Quero ver! Ih, derrubou! Nossa, derrubou o filhotinho! Ah, não! Vai ser esse aí agora! Derrubou o filhotinho! Agora foi pro pessoal! Né, é, é! Vou morder! Tinha que tentar! Ah! Volta, velho! Ah! Fui derrubar de novo! Fui derrubar de novo! Nossa, agora pera aí que eu tô mal! Tô mal! Ih, caraca, essa doeu! Vergonha! Desgraça! Humilhação para toda uma raça! Pera aí que a gente acabou levando a pior aqui! Ah, nossa caçada deu feio! Deu feio! Mas eu acho que aqui é um bom local pra ficar! Vamos só nos recuperar! Vou ter que dar uma ensinada pra esses lobos aí porque, pelo que parece, eles não aprenderam nada! Tô só chorando! Mas, bom, pessoal, vai ficando por aqui, então, espero que vocês tenham gostado, se divertido! Por favor, dê seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito! Grande abraço a vocês! Tudo de bom! Valeu a todos! Até mais e tchau! Caraca, eu tô tonto, velho! É a dor da cabeça aqui! Vou tentar me recuperar com a minha alcatéia! E a gente vai ficar morando por aqui mesmo, na redondeza! E a gente vai ficar morando por aqui mesmo!